Oi gente, tudo bem? Isso é o Membro de Amado aqui no canal, meu nome é Rod, a gente vai reagir a Rei do Cangaço, Marquinhos, que é baseado num mangá brasileiro, né, do Lampião, essa música aqui foi uma votação que teve lá no Instagram, caso você não me siga lá, me segue, é o mesmo nome daqui, Rodney Rosa, toda segunda-feira nos stories tem votação, tá bom, no caso, se quiser participar, escolher a música que você gosta, me segue lá e continua recomendando coisas aqui na descrição do vídeo também, porque eu não sei se vocês recomendam o que é que eu boto lá pra votação, tá bom, caso você seja novo por aí, não sei se o canal se inscreva, às vezes você acha que tá inscrito e não tá, 60% das pessoas que vêem meus vídeos não são inscritas, meu vídeo aparece de recomendação pra vocês de vez em quando, pode, vocês acharem que estão inscritos e vocês não estão, então dá uma olhada, tenho certeza que vocês estão, tô querendo chegar nos 10 mil inscritos, então vai me ajudar bastante, caso você me siga aí, caso você queira virar membro aqui no canal, tem opção de nível 1, de nível 2, opção de nível 2, deixa você escolher a música pra reagir todo mês aqui no canal também, tá bom, então caso você queira aí, tem interesse, dá uma olhadinha aqui embaixo, lê tudo direitinho, então eu faço live na Twitch, quase todo dia eu tô lá, ao vivo, tem na descrição aqui do vídeo o link, caso você queira aparecer por lá, tá bom, é isso, e vamos assistir o vídeo. Lampião é uma obra de Turamatsu, não li, até porque tem, já tem algum, tem mais de 4 anos que eu não moro no Brasil, então eu nem tive acesso a comprar isso aqui fora, talvez no Brasil está a família, ou voltando um dia eu leia, né, mas não li, se a história é só do Lampião mesmo assim, de colégio, né, de livros que a gente lê. Sanfoninha, bonita, direção Cujas, recortes de ar por Eluxi e Crazy em visual, Caruça, GZ, Cujas, Shanks e Uma. Mix Master por Deck Deck, o instrumental por Trixel. Direção por Karen, também por Zerava. Direto do nordeste do Brasil Somos justiceiros Errantes Bandidos por necessidade Roubando pra ajudar o quanto antes Roubando daqueles que tem demais Somos cangaceiros Enquanto os homens tudo correndo atrás Atire primeiro Mas não, ele tá desarmado Não Atire primeiro Mas não, ele tá desarmado Não esqueça, tamo pela grana, nós tamo pela grana Sem perder tempo, começamos a nossa fuga Não esqueça, nós não estamos aqui pela matança Eu vou passar e surro de novo É uma grana boa Que vai voltar pra cada pobre boa Lareira pra repousar Um pesadelo me vem logo No meio da noite ao acordar Todos meus amigos mortos Meus irmãos Maria Venido Me leva a tua vida A mocha dos cavalos Coronel Pô, a bateria? Venido Me leva a tua vida A mocha dos cavalos Coronel Tem companhia Mas fez o correr E o pensar no que eu faço A culpa é sua Tem que um desgraçado Então não se atreva Falam o nome dela Na caverna Uma tragédia Executado Minha cabeça no chão Servi de sacrifício Onde tá o lampião Poesia clara Cadê sua oferenda No meio da noite clara Uma criatura horrena Eu tô de volta na terra Uma terra que cega Eu achei que fosse uma coisa Mais tradicional mesmo O mangá Mas tem uma parada meio Anime mesmo, né? Um sacrifício Ali tem um demônio Eu não sabia disso Muito bom Ah, o pescoço dele cortado Cara, que maravilhoso isso Que bateria ridícula Que ridículo Ah, a sanfona, cara Ridículo de bom Não de ruim, tá? Ridículo, né? Bonito Bonito Antes que amanheçam Vai ter chuva trocada Assim sigo vagando Monstro perturbando Meu juízo não para O segundo se quer Um caminho parando Pessoas ajudando Tá atrás da sua filha Procuro uma mulher Irmãos cada pensão Que poderão me matar O coronel Não me digam Vocês sabem onde ele tá Então não me rescolherá Fica aí Cala tua porra Você não pode sair Quando a criatura liberta Se pergunta se o céu é um demônio Então eu aniquilo todos Perguntam se o céu é um monstro Isso no meu pescoço Me pede afinal Mas vejo o que acontece Se eu liberar esse mal Tô corrom de mim Não sou mais um cara bom Olhando a cicatriz Eu carrego uma aberração É meio a tiro de espingarda Um povo que não tem nada Se o chupo herói do sertão Fazer certo de uma maneira Errada Isso me pede afinal Cara Que que é isso aqui? Perguntam se o céu é um demônio Então eu aniquilo todos Perguntam se o céu é um monstro Isso no meu pescoço Me pede afinal Mas vejo o que acontece Se eu liberar esse mal Tô corrom de mim Eu não sou mais um cara bom Olhando a cicatriz Eu carrego uma aberração É meio a tiro de espingarda Um povo que não tem nada Se o chupo herói do sertão Fazer certo de uma maneira Errada Se fazem os melhores contos Caralho, o que que foi essa parte aqui, cara? O que que foi isso? Se fazem os melhores contos Em volta da fogueira Sobrenaturais monstros No caminho não se esqueça Faga o meu caminho Por todo esse sertão Bem, eu já perdi a cabeça E querem a cabeça do Lampião Rai, educando, eu sou Histórias do sertão Que é nesse sertão que eu barro Me chamam de Lampião Perdi a cabeça Com o suado Tem uma guitarra, ela tá bonita Histórias do sertão Que é nesse sertão que eu barro Me chamam de Lampião Lindo a cabeça Com o suado E antes que amanheçam Vai ter jogo trocado Muito boa música E agora, na verdade Eu quero muito ler esse mangá Assim, eu tenho a história Meio que aqui, né? Mas lendo é uma coisa diferente, né? Como eu lendo muito mangá Mas eu tento o máximo Apoiar qualquer coisa Cultural brasileira Como eu posso, assim Eu tenho muitos amigos que fazem jogos de tabuleiro Eu tenho amigos que trabalham Tipo, eu tenho um amigo meu Que trabalha lá na Dumativa, né? Fazendo ordem paranormal E ele também, por causa Ele faz jogos de tabuleiro Mas eu sempre tento Comprar os jogos de lá E apoiar coisa Porque a gente sempre tem que ajudar a gente Tem muita gente que tem essa Visão meio de que as coisas de fora São melhores Tudo que é de fora é melhor Tudo E eu sou a pessoa que tento Apoiar ao máximo Os meus amigos quando eu posso Sempre quando tinha show De banda de amigo Eu ia nas bandas de amigo Mesmo morando aqui fora Eu tento comprar coisas E eu mando por causa da minha família Para quando eu for no Brasil Eu pegar essas coisas E o que fez eu valorizar mais ainda o Brasil Foi ter morado Foi o fato de morar fora do Brasil, né? Quando eu morava no Brasil Eu não valorizava tanto Assim É uma coisa que a gente tem que Quando aprender E entender que a gente tem Uma cultura muito rica E não existe Nada como lugar De onde a gente veio Isso é uma coisa Que vai te pegando com o tempo Assim, sabe? Quando você mora fora do seu país Toda a sua cultura Toda a sua comida Toda a sua arte Isso aqui basicamente é isso, né? É uma inspiração De uma história Um pouco diferente Mais puxada ali Para uma história Meio que de mangá, né? Fantasiosa Mais com a história Do Lampião misturado Com aquela sanfona Também de fundo Em algumas partes Da música Muito bonita Toda a música Muito bonita Aquela parte ali O principal é Bem absurda Eu fiquei bem chocado Que eu não sabia Que ia ver aquilo ali Achei que o Refronte Era passado Não achei que fosse Uma outra parte Assim grande Daquele jeito Eu gostei bastante E me surpreendi muito Com a história Na verdade, né? Porque eu achei Que fosse uma história Parecida Talvez tivesse Algumas de vira-volta Diferente Inspirada naquela outra Mas é tipo Bem diferente É uma parada Bem meio Shonen, né? Mesmo ali Do pessoal morreu E ele ganhou os poderes Ali do demônio E tudo mais Do sacrifício Bem legal Gostei bastante Tenho que ver Se eu reagi Deixe aqui no vídeo Recomendações Para eu botar Lá para a votação No meu Instagram Caso você não me siga Lá mesmo nome daqui Rodney Rosa Na segunda-feira Tem votação dos stories Numa semana seguinte Tá bom? Como eu falei Caso vocês não vão por aqui Não se inscreva Se inscreva Confere se você é inscrito aqui Caso você acha Que você é inscrito Mas às vezes você não é Dá uma olhadinha Confere direitinho aí Tá bom? Se inscreva Deixe seu like aí E caso você queira ver Vem aqui do canal Tem opção de membro de nível 1 De nível 2 também Como eu falei Membro de nível 2 Pode pegar música pro RG Todo mês no canal Tá bom? Então eu faço live no Twitch Quase todo dia Caso você queira aparecer por lá Tem o link aqui na descrição Do vídeo Aparece por lá Dá um oi Pessoal é tudo muito legal A gente vai batendo vários Patos loucos lá De vez em quando Tá bom? É isso gente Obrigado A gente se vê no próximo vídeo Valeu